Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão básico, o cartão estándar do Mastercard. Esse cartão vale a pena? Serve para quem? Serve para que esse cartão estándar básico do Mastercard? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muitas pessoas falam assim para mim, Leandro, o cartão básico hoje do Mastercard vale a pena? Então eu vou explicar para vocês esse cartão, para que ele serve, como que surgiu. Bem, muitas pessoas que nunca tiveram cartão de crédito ou nunca teve cartão de crédito e está tendo a sua primeira experiência com um cartão, ele não tem muita renda, ele não tem muito conhecimento em ter cartão de crédito. Então essa pessoa começa com um cartão básico, um cartão estándar. Ele é um cartão internacional, ele tem aí os benefícios de um cartão internacional com a categoria estándar, e ele tem a versão aí. Em alguns bancos ele pode ser considerado como internacional, em outros bancos ele pode ser como um classic, em outros bancos ele pode ser básico, em outros bancos ele pode ser um estándar. Para a Mastercard a categoria correta é estándar. No passado existia o cartão considerado dentro da Mastercard o básico, depois tinha o nacional, o internacional, o gold, o platinum e o black. Depois foi enxugando as categorias e na Mastercard hoje nós temos, sendo que na Mastercard o estándar é o internacional. Aí dentro dos bancos existem outros nomes que podem ser dados aos cartões pelo banco. Dentro da Mastercard esses quatro, estándar, gold, platinum e black. Ok? Os benefícios do cartão estándar pela Mastercard. Quem tem o cartão estándar, Mastercard, tem apenas o benefício, apenas o Mastercard Global Service. Serve para que isso, Leandro? Serve caso você esteja viajando, perdeu o cartão, foi roubado, furtado, você ligue na central e eles emitem um outro para você em emergencial, ele serve apenas para isso, tá? O Mastercard Global Service. Ele substitui o cartão para você imediatamente, né? Em caso de perda e roubo, e um adiantamento de dinheiro no extravio roubo-furto do cartão. Está no manual da Mastercard todos os processos, como funciona para utilizar os benefícios do Mastercard Global Service. Aí, como em qualquer outro cartão prepado, débito, crédito, você tem também acesso ao benefício do programa de fidelidade da Mastercard, que é o Surpreenda, né? Então você pode cadastrar esse cartão também no Surpreenda da Mastercard. Não tem outros benefícios, porque ele é um cartão considerado básico, é considerado o cartão mais simples, a porta inicial da Mastercard. É um cartão, na verdade, para o público, como eu acabei de falar, que não tem conhecimento de cartão de crédito. Quem não usa milhas, quem não usa programa de fidelidade, quem não usa muito em viagens, quem não usa os benefícios do cartão para garantir estendida, seguro de compra, seguro de bagagem, por aí vai, tá? Então é um cartão básico, sim. A anuidade desses cartões, geralmente, está na casa aí de R$64,00 a R$112,00, tá? O cartão Standard está nessa casa aí. Ele pode ser anuidade gratuita e pode ter essa anuidade, como eu acabei de falar para vocês, de R$64,00 a R$112,00. Os bancos que emitem esse cartão ainda, as cooperativas, geralmente, todas emitem, né? O Cicobi, o Cicred, o Bancoobi, né? O Tricard, tá? Aí já tem os bancos que a gente conhece bem aqui, a Caixa Econômica, Banco Brasil, Santander, Itaú, Bradesco, né? Então esses bancos todos emitem, geralmente, esse cartão considerado o básico Standard, tá? Eu quis trazer um pouco mais sobre esse cartão básico, e muitos me perguntam sobre ele, tá? Então eu quis trazer esse vídeo aí para a galera que não conhece muito o cartão de crédito, né? Ter um pouquinho de experiência nesse cartão inicial aí, que é o básico Standard do Mastercard, tá certo? Gente, vamos para os abraços, então? O abraço de hoje vai para a galera aí de Acucarana, no Paraná. Um grande abraço para todos vocês aí do Paraná. O pessoal de Bandeirantes e Cornélio Procópio, também um grande abraço aí dentro do nosso Paraná querida, né? Nossa querida Paraná. O pessoal de Curitiba, um grande abraço para todos vocês curitibanos aí também. O pessoal de São Paulo, capital, um grande abraço ao meu amigo Paulista. E o pessoal aí do Rio de Janeiro, sempre ligados no nosso canal. Pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo. Um Deus!